Os nenéns mais lindos do mundo são esses, gente. Oi, tá chorando. Ah, gente, o que é isso? Ah, esse nenén é lindo, esse papai. É tudo lindo, gente. A gente fica todo sopequinho quando fala que é lindo, gente. Oi, que lindezza, gente. Oi, gente, que lindezza, gente. Você sou bom, Zé? Você sou bom, Zé? Ah, gente, ah, ah, gente, ah, que que é isso, gente? Ah, esse bebê mais lindos do papai? É? É, papai. Ah, que que é isso, gente? Oi, gente. Ah, que que é isso, gente? Ah, que lindezza é essa, 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 gente? Ah, gente. É, chega a chorar, mano. Tá do lado mesmo. Ah, imagina. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente, quem quer comprar? Enfeite de paredes, né, Viola? Ai, não fode, peça. Cadê esse nene gostoso, papai? Cadê? Cadê? Tá chorando, meu filho? Oh, não chora, Rex. Oh, você tá chorando, Rex? Não chora. Oh, meu papai. Não chora, meu filho. Não chora. O Dóf, tá chorando, Maria?